Eu bebo porque gosto de beber, eu amo porque gosto de amar Alguém que não sabe o que é amor, esse sim é sofredor, leva a vida a penar Alguém que não sabe o que é amor, esse sim é sofredor, leva a vida a penar Não me pergunte por que bebo tanto assim, e não se importe por quem sou apaixonado Se eu bebo tudo, não é da conta de ninguém, eu vivo a vida do jeito que me convém Viva a sua vida, que a minha eu vivo bem, eu vivo a vida do jeito que me convém Viva a sua vida, que a minha eu vivo bem, eu bebo porque gosto de beber Eu amo porque gosto de amar, alguém que não sabe o que é amor Esse sim é sofredor, leva a vida a penar Alguém que não sabe o que é amor, esse sim é sofredor, leva a vida a penar Leve este show para a sua cidade, DDD 899-88-05-4430 Edivaldo dos Teclados, o original do Preca Não me pergunte por que bebo tanto assim, e não se importe por quem sou apaixonado Se eu bebo tudo, não é da conta de ninguém, eu vivo a vida do jeito que me convém Viva a sua vida, que a minha eu vivo bem, eu vivo a vida do jeito que me convém Viva a sua vida, que a minha eu vivo bem, eu bebo porque gosto de beber Eu amo porque gosto de amar, alguém que não sabe o que é amor Esse sim é sofredor, leva a vida a penar Esse sim é sofredor, leva a vida a penar Eu bebo porque gosto de beber, eu amo porque gosto de amar Alguém que não sabe o que é amor, esse sim é sofredor, leva a vida a penar Alguém que não sabe o que é amor, esse sim é sofredor, leva a vida a penar Alguém que não sabe o que é amor, esse sim é sofredor, leva a vida a penar Alguém que não sabe o que é amor, esse sim é sofredor, leva a vida a penar O celular tocou, correndo fui atender Eu estava distante, coração sofrido, pensando em você Quero ouvir sua voz, meio de carinhosa, sempre a me dizer Que me ama, que sentiu saudades, que sem mim não sabe viver É tão gostoso ouvir sua voz, só me traz prazer Eu não me canso de pensar em nós, quero amar você Eu conto os dias, as horas que passo longe de você Mesmo acordado, eu fico sonhando, beijando você Mesmo acordado, eu fico sonhando, beijando você O celular tocou, correndo eu fui atender Eu estava distante, coração sofrido, pensando em você Quero ouvir sua voz, meio de carinhosa, sempre a me dizer Que me ama, que sentiu saudades, que sem mim não sabe viver É tão gostoso ouvir sua voz, só me traz prazer Eu não me canso de pensar em nós, quero amar você Eu conto os dias, as horas que passo longe de você Mesmo acordado, eu fico sonhando, beijando 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 você Mesmo acordado Eu fico sonhando Beijando você Cigarro e uísque Mulheres ardentes Deixam o homem louco E fora de si Quando a gente ama Tem que lutar Não vou desistir Eu quero te amar Vem minha morena Deixa eu te amar Diga meu amor Teus carinhos eu quero provar E o nosso amor Não vai acabar E o nosso amor Não vai acabar Cigarro e uísque Mulheres ardentes Deixam o homem louco E fora de si Quando a gente ama Tem que lutar Não vou desistir Oh, 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 oh Eu quero te amar Eu quero te amar Não vai acabar E o nosso amor Não vai acabar E o nosso amor Não vai acabar Acabar E o nosso amor Não vai acabar Acabar E o nosso amor Não vai acabar Não vai acabar E o nosso amor Me deixando louco Mais uma vez A minha vida Sem você Não vale nada Não vale nada Estou nessa estrada Vou seguir Vou seguir sem direção Por que você não volta Pros meus braços Não fique machucando Meu coração Que sofre por você Já faz um tempo Nesse momento O que me resta É só desilusão Nesse momento O que me resta É a desilusão Hoje eu quero beber Pra esquecer O que ela me fez Ela saiu com outro Me deixando louco Mais uma vez A minha vida Sem você Não vale nada Estou nessa estrada Vou seguir Sem direção Por que você não volta Pros meus braços Não fique machucando Meu coração É só desilusão Mas neste momento O que me resta É só desilusão Nesse momento O que me resta É só desilusão Não faz nenhuma semana Que ela se foi Mais um minuto Mais um minuto Parece um ano Lembrando nós dois Mudou o seu Whatsapp E no Facebook Ela me bloqueou Sem ela Não consigo viver Volta Volta eu preciso Do seu amor Volte amor Não me deixe assim Perdoa se eu te magoei E volta pra mim Volte amor Não me deixe assim Perdoa se eu te magoei E volta pra mim Perdoa se eu te magoei E volta pra mim Edvaldo dos teclados Falando de amor Mexendo forte Com seus sentimentos É sucesso Não faz nenhuma semana Que ela se foi Mais um minuto Parece um ano Lembrando nós dois Mudou o seu Whatsapp E no Facebook Ela me bloqueou Sem ela Não consigo viver Volta eu preciso Do seu amor Volte amor Não me deixe assim Perdoa se eu te magoei E volta pra mim Volte amor Não me deixe assim Não me deixe assim Perdoa se eu te magoei E volta pra mim Perdoa se eu te magoei E volta pra mim Volte amor Não me deixe assim Perdoa se eu te magoei E volta pra mim Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei E volta pra mim Perdoa se eu te magoei E volta pra mim Outra vez estou sozinho Sem amor e sem carinho Numa triste solidão E volta pra mim Quem eu amo Foi embora Saiu pelo mundo afora Destruiu meu coração Ela disse que me amava E eu de besta acreditava Em suas juras de amor Nossa casa abandonada Hoje chora a sua falta Porque você me deixou Vou beber Esta é a solução Pra sair dessa amargura Bebo até cachaça pura Bebo até cair no chão Vou beber Esta é a solução Pra sair dessa amargura Bebo até cachaça pura Bebo até cair no chão Outra vez estou sozinho Sem amor e sem carinho Numa triste solidão Quem eu amo Foi embora Saiu pelo mundo afora Destruiu meu coração Ela disse que me amava E eu de besta acreditava Em suas juras de amor Nossa casa abandonada Hoje chora a sua falta Porque você me deixou Nossa casa abandonada Hoje chora a sua falta Porque você me deixou Vou beber Esta é a solução Pra sair dessa amargura Bebo até cachaça pura Bebo até cair no chão Vou beber Esta é a solução Pra sair dessa amargura Bebo até cachaça pura Bebo até cair no chão Pra sair dessa amargura Bebo até cair no chão Pra sair dessa amargura Bebo até cair no chão Pra sair dessa amargura Bebo até cair no chão Pra sair dessa amargura Bebo até cachaça pura Bebo até cair no chão Bebo até cair no chão Vou deixar esta casa Não quero viver Nesta confusão Por gostar de você Eu vivo sofrendo Tanto humilhação Você me xinga Agrede e humilha O meu coração O seu amor Posso perceber Posso perceber É só ilusão Vou deixar esta casa Não quero viver Nesta confusão Por gostar de você Eu vivo sofrendo Tanto humilhação Você me xinga Agrede e humilha O meu coração O seu amor Posso perceber É só ilusão O tempo vai passar E você vai ver Um grande amor Dediquei A você Será tarde Para se arrepender Por Deus eu juro Eu não quero Mais você Será tarde Para se arrepender Por Deus eu juro Eu não quero Mais você Edivaldo dos teclados O original do Brega E o telefone do sucesso DDD 899-88-05-44-30 Vou deixar esta casa Não quero viver Nesta confusão Por gostar de você Eu vivo sofrendo Tanto humilhação Você me xinga Agrede e humilha O meu coração O seu amor Posso perceber É só ilusão O tempo vai passar E você vai ver Um grande amor Dediquei A você Será tarde Para se arrepender Por Deus Por Deus eu juro Eu não quero Mais você Mais você O tempo vai passar E você vai ver E você vai ver Um grande amor Dediquei Dediquei A você Será tarde Para se Arrepender Por Deus Por Deus eu juro Eu não quero Mais você Por Deus eu juro Eu não quero Mais você Só por causa dela Hoje eu vou beber Cachaça é o melhor remédio Pra curar a paixão Ligo no seu celular Não quer atender Mando mensagens E ela fingir Que não lê Deus por favor Me ajude Mostre a solução Que tire essa mulher Malvada Do meu coração Ela não tá nem aí Se eu vivo a sofrer Sorrio do meu sofrimento Não tem compaixão Só por causa dela Hoje eu vou beber Cachaça é o melhor remédio Pra curar a paixão Só por causa dela Hoje eu vou beber Cachaça é o melhor remédio Pra curar a paixão Ligo no seu celular Não quer atender Não quer atender Mando mensagens E ela fingir Que não lê Deus por favor Me ajude Mostre a solução Que tire essa mulher Malvada Do meu coração Ela não tá nem aí Se eu vivo a sofrer Sorrio do meu sofrimento Não tem compaixão Só por causa dela Hoje eu vou beber Cachaça é o melhor remédio Pra curar a paixão Cachaça é o melhor remédio Cachaça é o melhor remédio Pra curar a paixão Cachaça é o melhor remédio Pra curar a paixão Cachaça é o melhor remédio Pra curar a paixão Cachaça é o melhor remédio Pra curar a paixão Eu estava no meu quarto O telefone tocou O telefone tocou Atendia era ela Me chamando de amor Sua voz tão carinhosa Que tanto já me encantou Mas recordei que no passado Ela por outro me trocou Esqueça o meu telefone Não quero você Me cansei das suas promessas Que me fez sofrer Você foi um sonho lindo Que passou E com o tempo E com o tempo Em pesadelo Em pesadelo Se transformou Esqueça o meu telefone Você foi um sonho lindo Que passou E com o tempo Em pesadelo Em pesadelo Você foi um sonho lindo Você foi um sonho lindo Eu estava no meu quarto Eu estava no meu quarto O telefone tocou Atendia era ela Atendia era ela Me chamando de amor Sua voz tão carinhosa Que tanto já me encantou Mas recordei que no passado Ela por outro Ela por outro me trocou Esqueça o meu telefone Não quero você Não quero você Me cansei das suas promessas Que me fez sofrer Você foi um sonho lindo Que passou E com o tempo Em pesadelo Se transformou Esqueça o meu telefone Não quero você Não quero você Me cansei das suas promessas Que me fez sofrer Você foi um sonho lindo Que passou E com o tempo Em pesadelo Se transformou Você foi um sonho lindo Que passou E com o tempo Em pesadelo Se transformou Você foi um sonho lindo Que passou E com o tempo Em pesadelo Se transformou Mas com o tempo Em pesadelo 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 Você desprezou, quem tanto te amou Você jogou fora, um coração, que sempre te amou Foi uma ilusão, não existe amor, no seu coração Você chegou, dizendo me amar Fingi a ter, um grande amor, para me dar Mas sem ter motivos, você foi embora, sozinho estou Você nunca soube, o que é amor Você desprezou, quem tanto te amou Você jogou fora, um coração, que sempre te amou Foi uma ilusão, não existe amor, no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor, no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor, no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor, no seu coração Foi uma ilusão, não existe amor, no seu coração Estou apaixonado por quem não me deseja Coração que ama, faz besteira Imagine o que eu fiz Passei a noite toda na bebedeira Bebendo cachaça, uísque e cerveja Por causa dela, por causa dela, me embriaguei E hoje, estou vivendo de saudade Com meu peito cheio de vontade De outra vez te amar Imagine se eu vou beber Outra vez por causa de você Imagine se eu vou beber Outra vez por causa de você Estou apaixonado por quem não me deseja Coração que ama, faz besteira Imagine o que eu fiz Passei a noite toda na bebedeira Bebendo cachaça, uísque e cerveja Por causa dela, me embriaguei E hoje, estou vivendo de saudade Com meu peito cheio de vontade De outra vez te amar Imagine se eu vou beber Outra vez por causa de você Imagine se eu vou beber Outra vez por causa de você Outra vez por causa de você Outra vez por causa de você Imagine se eu vou beber Outra vez por causa de você Imagine se eu vou beber Outra vez por causa de você É por causa dela Toda esta tristeza Toda o meu pena Ela foi embora O que faço agora É beber e chorar A minha vida sem ela É um rio de tristeza Mas de solidão Pra afastar a tristeza Vou beber cachaça No pé do balcão Pra afastar a tristeza Pra afastar a tristeza Vou beber cachaça No pé do balcão Aí eu bebo e choro Aí eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Aí eu bebo e choro Aí eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber É por causa dela Toda esta tristeza Todo o meu pena Ela foi embora O que faço agora É beber e chorar A minha vida sem ela É um rio de tristeza Mas de solidão Pra afastar a tristeza Vou beber cachaça No pé do balcão Pra afastar a tristeza Vou beber cachaça No pé do balcão Aí eu bebo e choro Aí eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Aí eu bebo e choro Aí eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Aí eu bebo e choro Aí eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Aí eu bebo e choro Aí eu choro e bebo Aí eu bebo e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Aí eu bebo e choro Aí eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Aí eu bebo e choro Aí eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Já vai começar o seu programa desejado Ela aumenta o som e sintoniza o rádio Deseja ouvir a voz do seu amado Confessa que por ele ela está apaixonada Já vai começar o seu programa desejado Ela aumenta o som e sintoniza o rádio Deseja ouvir a voz do seu amado Confessa que por ele ela está apaixonada Diz pra todo mundo Que ele é seu amor Vai ficar com ele Seja como for Nas ondas do rádio A sua paixão é forte demais Mas se sai fora do ar Só resta a tristeza Ela fica chorar Nas ondas do rádio A sua paixão é forte demais Mas se sai fora do ar Só resta a tristeza Ela fica chorar Já vai começar o seu programa desejado Ela aumenta o som e sintoniza o rádio Deseja ouvir a voz do seu amado Confessa que por ele ela está apaixonada Edivaldo dos teclados Nas ondas do rádio Nas ondas do rádio Nas ondas do rádio A sua paixão é forte demais Mas se sai fora do rádio Só resta a tristeza Ela fica chorar Já vai começar o seu programa desejado Ela aumenta o som e sintoniza o rádio Deseja ouvir a voz do seu amado Confessa que por ele ela está apaixonada Já vai começar o seu programa desejado Ela aumenta o som e sintoniza o rádio Deseja ouvir... Deseja ouvir a voz do seu amado E aí E aí E aí